E aí casais, nós somos o casal bebê, eu sou o Juan, eu sou a Mariana, bem vindo ao nosso canal E é isso aí, o assunto de hoje é... Sirius Maxisus De novo? É que hoje eu tô muito bem, eu já dei uma evoluidona, ó Tá top, fez o cabelo também, tá mó bonitona Você tá parecendo que você foi receber o Oscar É, e você foi jogar bola com os parça, né? Caralho, ainda eu levo duas horas pra me arrumar, daí eu olho pra ele Ah, tá pronto Então vamos lá, o assunto de hoje é... Rolês aleatórios Coisa que a gente mais tem na vida, né mano? Quem de vocês aí já teve uma história engraçada, esquisita, que você começou num lugar e foi parar pra outro lugar E não esperava que você ia estar naquele lugar A gente vive tendo esses rolês muito doidos, né? Quando a gente menos espera, a gente sai bem despretensioso Tipo aquela vez que a gente foi entregar as roupinhas do meu brechazinho lá, né? A gente sai, ah, vamos entregar, beleza Daqui a pouco encontramos uma festa da faculdade no meio do caminho Daqui a pouco a gente já encontra uns amigos Daqui a pouco a gente já recebe um convite pra ir num bar É desfeita, não você pode fazer, meus amiguinhos Não, não pode, não pode Como terminou essa noite? Essa pessoa aqui, tocando com o Japinha Bateram que você permite dançar Falei maluco, foi uma vez que a gente começou a beber Pra variar, sempre começa bebendo E a gente bebeu acho que o dia inteiro E não sei por... No fim, no fritar dos ovos A gente tava num baile gaúcho Eu de boné pra trás, bermuda Com a mochila dela Nas costas Eu de shortinho, camisetão Coque na cabeça Havaiana no pé E nós no meio do Zé Nossa, era o baile da terceira idade Eu dei uma senhorinha que queria me bater Porque assim, quando eu saí do banheiro Eu bati no negócio da Lúcia sem querer Desigual a luz do baile inteiro E eu achei muito engraçado Eu tava bêbada E daí eu fiz de novo Ela parou do meu lado Você acha que é bonito eu fazer isso? Ela virou as costas Eu fiz de novo Ficou parecendo DJ Dá uma parada assim No meio do baile dos velhos Daí eu apanhei Não, mentira Eu não apanhei Então Eu sempre gostei de passear Num lugar esquisito, né? E daí fui levar essa pessoinha Piada e prédio Passear no cemitério Igreja abandonada Lá no lugarzinho Eu nasci Foi muito engraçado Porque ele é muito cagão Eu sou cagão mesmo, velho Se você tem rei, comenta aí Era uma igreja abandonada Muito legal Ali em São Miguel Aí, tá Ele, ai, eu vou lá pegar uma cadeira Pra você pular cerquinha Que cadeira, o quê? Quando ele veio Eu já tinha pulado Eu já tava atrás da parede Eu dei um berro Mais um berro Ai, quase me caguei Se esse Fiat Jessica Bosta pronto Ele tinha cagado Quase me caguei E eu fiquei com o branco Eu brinco Só bufei Aí, o que tem acontecido Muito ultimamente Onde a gente tá morando agora Aqui em Santa Catarina É que tem uns conhecidos Aqui, a cidade é bem pequenininha Daí tem uns conhecidos aqui E é tudo velho, sabe? Tudo uns conhecidos meio aleatórios Que é o dono do bar Um coveiro Meu amigo coveiro Um coveiro E mais uma galera Que aparece assim Meio sem rumo, tá ligado? Ah, eles andam querido Sem rumo igual a nós E tipo, é tudo velho, né? E a gente Adoro velho E a gente termina a noite Bebendo cerveja E dançando flashback No meio do quiosque Inclusive todas essas bagunças Que a gente tá fazendo A gente tá fazendo um vlog, né? Sim E semana que vem Porque daí meu computador Tá chegando Vai ter foco com o coveiro Aqui na Fizema E tá interessantíssimo Certo? E aí? Vocês tem rolês aleatórios? Comentem aqui embaixo Conta as histórias pra nós Compartilha E vamos dar risada juntos Já é? Uma dessa a gente faz um Tem dois, né? Porque tem dois, não Como é que fala? O quê? Rolês aleatórios dois É, exatamente Nossa, tem muita rolê E a gente resumiu Pro vídeo não ficar longo Sacou? Então curta, compartilha Se inscreva no canal Aquela ladainha de sempre Que fica pedindo E pá, 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 pá Siga a gente no Instagram É verdade Siga lá no Instagram Que a Marta tá fazendo Esse bagulho de cabelo Daí unha Seus makes Lá tem umas coisinhas pra fazer Já é? Então é assim que vai É assim que foi Tchau! Beijinho!